Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e a princípio tá tudo tranquilo aqui, né? Faltou levar essas mega preguiças pra lá, mas acho que já já alguém vai levar. Esse mecanoide aqui falta 24 horas pra ele ficar pronto, a galera tá aparentemente de boa, como é que tá o social deles aqui? Putz, o Lohan não se dá bem nessa colônia aqui, por causa da... Acho que a... Tá vendo? Já saiu uma briga aqui. Ai, mano, os caras se quebraram na porrada aqui. A ideologia do Lohan, ela é coletivista, ela não faz uso, então ele não vai fumar um baseadinho, ele não gosta de pasta de nutrientes, né? Acha nojenta a pasta de nutrientes, putz. Desconvertei esse cabra. Não, essa medicina não, tá maluca? Pera aí, pô. Natural ou pior? Lohan também. Natural ou pior? Libera o próprio tratamento, você também. E você vai guardar isso aí. Aí, pronto, agora ele tá se tratando. Pra eu fazer a conversão desse cabra... Deixa eu ver aqui. Ele tem um ponto de ritual aqui, perto do Carlos Eduardo. Deixa eu ver o que eu consigo aprontar já aqui. Aí a Ana tem que ser a chefe, né? Eu não mexi com nada da ideologia ainda, mas vamos lá. Vamos atribuir a função aqui à Ana. Ela vai ser o califa fundamental. Certo? E vamos começar, 100%. Vai lá, Ana. Que comece... A conversão do povo. E aí eu vou tentar converter o Lohan. E o Fábio também, né? O Fábio não tá me dando tanto trabalho assim, não. Mas o Lohan, ele tá bem chateado com várias coisas. Inclusive, dormir no chão, né? Esse bagulho demora, né? Tá em 15% aí do crescimento. Vai dar tudo certo, pô. Aqui é 100% a chance. Acho que vai dar até um boostzinho aí, né? Beleza. A Ana subiu pra social, nível 6. Agora ela é a líder. Aí eu posso... É a maioria dos... Deixa eu ver aqui. Atribuição de função... Deixa eu ver se eu pegar o Fábio. Porque o Fábio, ele é melhorzinho, né? Ele tem um... Deixa eu ver o que ele tem aqui de... É que foi... Não esqueçam que foi... Tá, eu preciso aumentar os níveis da ideologia, né? Deixa eu ver como é que tá atualmente. Eu não mexi com nada ainda nesse... Tem um romancezinho aqui, ó. Ah, tem um botão de romance. Chance zero e opinião baixa, tá? Preciso melhorar a minha ideologia. Pra melhorar a ideologia, eu tenho que fazer alguns festivais. Fazer algumas coisas. Vamos ver se eu fizer... O Arraial Astro. Tá 31% porque eu não tenho alto-falantes. Aí eu preciso de aço. E aí eu preciso do Globo Projetor também pra melhorar essa chance. O resto tá tudo tranquilo. Só a impressão do cômodo que, né? Mas é 4% de 20% pelo menos. E participantes são 10 participantes. Aí já é demais, né? E as expectativas baixas, mais 15%. Precisaria dos alto-falantes. É, mas aí é complicado. 31%. Se der certo, ponto de desenvolvimento. Se for divertido é mais um. Se for inesquecível é mais dois. 11% de ser terrível. 33% de ser chato. 42% de ser divertido. Dá pra tentar. Dá pra tentar. Vamos instartar aqui. A galera tá dançando, pulando. E aí com o tempo a gente vai melhorando a sala de ritual, né? A gente não tem muito espaço, não. Vai. Isso. E cumprimenta aí. Tá todo mundo bem, pô. Todo mundo é amigo. Olha lá. Sobre pelos faciais. Lohan fez um comentário sobre aniversários. Fábio. Sobre pena? Ô, louco. Aê. Nossa. Divertido. Muito bom. Aí ganhamos agora alguns bônus, né? Por ter sido divertido. É, os arredores são astro-islamistas. Então o Lohan não tá gostando. O Lohan tá putaço. Eu tenho que prender ele, mano. Fazer a conversão. Eu não tenho ritual de conversão nesse... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ritual de conversão. Tem que precisa de um Mujahid para iniciar esse ritual. Somos islamistas, né? E aí pra ter um Mujahid, eu preciso aumentar... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Pra ter um Mujahid, tem que ser astro-islamista. Ele não é nenhum dos dois, né? Comerciante de combate. Vamos vender coisas. Boa, boa, boa. Vem pra cá. Ó, vocês viram lá que eu posso chamar o Diabolos de novo, né? Então, quando vier outro ataque desse do Ranty, a gente põe pra funcionar aí os meios de fortuna, né? E ninguém aqui é bobo. Pode vender essa faixa de Lã de Bizão. Vai dar um dinheirinho bom. Máscara pode vender. Coctel Molotov. Pode vender. Contar essa granada aqui. Essa é boa, hein? Preciso dar uma dessa aqui que tá vindo muito mecanoide já. Granada de pulso magnético. Vende esses arcos tudo. O que mais que eu posso vender aqui? Chip de sinalização não. Tá maluco? Vende o brilho. Vende os baseados. É, eu não tenho muito o que fazer não aqui em termos de... Mas pelo menos eu consegui uma granada. Tem um rifle de precisão, mas com pouca gente é complicado. É que o rifle de precisão eu tenho aquela vantagem de poder acertar os caras sem os caras me acertar, né? Dependendo aí da situação, faz uma baita diferença pra você estartar uma luta. Tá. Não foi o comerciante ideal, mas foi um comerciante, né? Já pelo menos eu consegui uma granada de pulso eletromagnético. E aí eu posso deixar com o Lohan até. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos mudar esse troço aqui pra cá. Aqui. Não é? Pode ser em cima do túmulo? Não sabia. Desrespeitar aí a memória do Carlos Eduardo. É... Construir cópia. Vamos fazer isso aqui. Aqui. Deixar pro lado de fora a porta. É. E libera essa porta aqui. Isso. Vamos fazer aqui um... Um negócio aqui. Zumbido psico-feminino médio. Ô, louco. Médio aí é complicado, hein? Médio já começa a azedar já o pé do frango. Isso. Isso. Aí, boa. Constrói cópia pra cá. Ei, construí esse bagulho no lugar errado. É aqui, pô. Isso aqui desconstrói. Coitado do Fábio. Vai, meu filho. Aí, o Lohan já... Ih, tá com a granada na mão. Socorro. Aqui eu vou transformar em cadeia. Vai lá, Ana. Esse robôzinho fica abrindo a porta toda hora. Como é que tá a temperatura lá de fora? Ó, menos 59. E a temperatura interna, ó. Ainda tá batendo 20 graus. 21 graus. Então isso quer dizer que... Esses cinco aqui tão dando conta. Esses cinco aquecedores tão dando conta. Certo? Vamos ver se eu consigo... Cadê? Vou colocar aqui. Prender o Lohan. Tentar prender o Lohan. Tem que recrutar, tá? O... O colono que vai fazer a prisão, ele tem que tá recrutado. Se eu tentar, por exemplo, a Ana... Se eu deixar ela desrecrutada e clicar com o botão direito, só tem a opção de romance. Mas se eu recrutar ela... Apertando o R, ó. E apertar o botão direito, eu vou tentar prender o Lohan. A chance é 100%. E ele vai preso. Porque eu não tô nem aí. Deixa eu só... Itens... Largar. Aí, boa. Ana, prende o cabra. Prender o cara com a granada na mão é complicado, né? Mas ele perde a arma, se não me falha a memória. Liberar aqui. Esteja preso. A Ana agora tem escolta. Vai brincando com ela. Já tá pronto o outro aqui. Pronto, libera a Ana. Aí, nice. E agora você, meu amigo. Ixi, a Ana dispara o xingamento. Sai da frente, fábrica. Agora você vai ouvir. Você vai ouvir agora. Cadê meu levantador? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu pegar o grupo 2 aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho. É... E vamos colocar o grupo 2. Acho que o que você tá nesse... Ah, você foi revivido. Não dá pra mudar ele de grupo porque a Ana tá... O que a Ana tava fazendo, mano? Eita, ela foi lá e dá um cacete no Lohan. Isso, boa. Cápsula de escape. O que tem de bom pra nós? É o Jazz. O Jazz, ele é um caminho aberto. A religião dele. O perfil. Ele tem 5 de cultivo. Ele é feio também. Putz, 2 feio. Não combate incêndio. É vagaroso. É uma merda, né? É... Porcaria. Precisava de outro comerciante. Mas agora vai ser difícil, viu? Deixa eu só mudar aqui, ó. Como prisioneiro. Eu quero converter ele. Se eu deixar a situação dele bem zoada aqui, do jeito que tá aqui agora, ele vai ter uma crise de crença, né? E aí eu consigo converter ele mais fácil. Porque ele vai perder, tipo, mais de 50% disso aqui, ó. Quanto mais zoado eu deixar a situação dele, mais fácil dele ter uma crise de crença. A Ana voltou ao normal. Agora vamos mudar aqui você para o grupo 2. E o grupo 2... Vamos colocar em modo de recarga. Pronto. Aí. Isso aí. Até que enfim você tirou esses bichos podres daqui, hein? Porra, mano. Ninguém quer trabalhar mais aqui mesmo. E aí, quem vai fazer essa conversão? A Ana tem 6 de social. E o Fábio também tem 6. Os dois tem a mesma coisa. Então vamos fazer o seguinte, ó. A gente já vai mudar o trabalho dos dois aqui. Pra... É cuidador, né? Não, não é cuidador. Aqui, ó. Policiamento de prisioneiros. Deixar os dois como prioridade máxima. Aí eles vão lá, trocam ideia. Tá com fio aqui? Tá menos... Ih, vai morrer, pô. De frio? Tem que colocar um negócio aqui pra passar a temperatura pra lá. Eu tenho? Tenho. 30 de aço. Ainda bem que eu tenho. Aqui, ó. Constrói aqui, Ana. Esqueci desse... O cara ia morrer de frio, mano. Sacanagem. Calma, calma. Que isso aqui tudo é uma cadeia, mas não vai ser mais. Espera. Aí, pronto. Temperatura. Menos 7. Tá bom. Ele aguenta. Essa temperatura é boa. É até bom deixar ele no frio pra ele reclamar bastante. Eita, aqui mudou tudo pra cadeia. Aí, pronto. Espera aí que aqui é a cama da Ana. Mudou tudo aqui, mano. Quebrei ali. E aqui é a cama do Fábio. Aí, boa. É, se não vier o comerciante, vai ficar complicado aqui. Um comerciante de produtos variados, né? Ou exóticos também. Exóticos já... Já me alivia alguma coisa aqui. Eu preciso vender esses couros que eu transformei em roupa. A Ana fez umas roupas até que boas aqui. Mas a maior parte eu não consigo nem usar. O Fábio tá com que calça? O Fábio tá sem calça. Ah, é porque ele tá usando um... Uma veste de pele de trombo. Que vale um dinheirinho, né? Vamos ver se eu equipar a calça nele. Ele vai para menos 59 e vai para menos 43. É melhor ficar com a veste tribal mesmo. E a Ana tá menos 76. Ela já tá com... Um casaco, né? De pele de trombo. E tá de touca também. Se eu só tirar o... Forçado, né? Que aí quando tiver roupas melhores, eles já trocam. Eu não tenho nenhuma... Prioridade, né? De roupa. Preferência, na verdade. Lohan. Como é que tá a situação aí, Lohan? Missão disponível. Mecanoides de Zuzá. Vamos lá. Zuzá, chefe grandioso da aliança Manaós, está fazendo um pedido. Um enxame de mecanoides está atacando seus assentos. Ele quer que você distraie os mecanoides enquanto ele extermina a colmeia. Se você acertar, um aglomerado de mecanoides pousará em Yakutsk. As cápsulas contém um ceifador. Um centípede. Puta, centípede não dá, né, mano? Dois miliciano, nódulo, cápsula e torreta. Esse centípede aqui é o problema. E Val se junta. O que Val tem de bom? Tiro, corpo a corpo. Nossa, 11 de social? É um psicopata. Que bonito. É o... Jeff Dummer, né? Tá, vamos ver aqui. Mano, o centípede é o problema. E eu estou só com dois agora. Se o Fabio estivesse aqui ainda, eu até aceitava porque alguém ia segurar a granada, né? Mas na situação atual... Melhor não. Melhor não. Tem que escolher com sapiência as missões. Lohan tentou converter Ana. Convicção de Ana caiu de 100 para 100. Ela se ressente da conversão. Como assim o Lohan tentou te converser, mano? Você que tem que convencer ele. Ah, ele caiu. Caiu agora para 29%. Nem vai precisar da crise de crença, eu acho. Vou acelerar aqui. A comida para esse cidadão. Pior que agora que ele está preso, ele está mais feliz do que quando estava solto. Olha lá. Caiu de 29 para 14. A certeza. Como é que está a resistência? 13. 75 dias de intervalo de fuga de prisão. O Fabio acho que nem vai precisar ser convertido, mas o ideal é que ele fosse da minha religião, né? Olha como já melhorou. 57 agora. Entre os dois. Agora. Ih, rapaz. Aí. Nice. Muito bom. Nem precisei me esforçar. Rolou um caso aqui. Entre o... Nossa, mas bem na hora. Entre a Ana e o Fabio. Agora os dois estão de casinho. Tá. O problema é que eu não tenho como fazer a cama. Os dois vão ter que dormir no chão. Vou ter que trocar aqui. Eles têm que dormir junto. Olha lá. Fábio e Ana, escrevendo ela como uma flor deslumbrante, Ana ficou excitada e concordou em se tornar amante de Fábio. O bicho é que chavequeiro mesmo. Feio que dói. Aí, ó. Ele comentou sobre as comidas amargas para Ana, sobre televisão, tentou um romance e ele foi que foi, mano. Então é água mole, pedra durinha, que eu falei lá pra trás, em dois episódios pra trás eu falei. É, Ana, na guerra, urubu vira frango, mano. Uma hora você ia ter que ceder. Né, o Lohan tava preso, não tinha muito acesso. É isso aí, gente. É assim que funciona. O Reward é isso aí. É... O que que eu ia fazer? A cama, né? Eu vou tirar essa cama daqui. Vou botar ela aqui embaixo. Acelerar um pouquinho aqui. E aí eu coloco uma cama de chão ali. Putz, até eu ter material pra fazer essa cama. Cama de casal. Fazer de pedra é desconfortável. De aço não tem como, né? 53, 85, vai. De prata vai 850. Não, vai 50 de ouro. Não, 850 de prata. Isso mais 10 vezes, né? Plastiaço. 85 eu tenho. Ah, dá pra fazer de plastiaço. Nice. Olha aí, que chique, mano. Cama de plastiaço. Os dois estão aqui, então, velho. Você tá maluco. O Lohan tá se curando. Como é que tá a certeza dele? 16%. Ele tá ganhando 2% ainda por dia. Vamos, gente. Acorda. Eles vão ficar meio chateados, né? Porque eles... Fábio, troca a cama de lugar aqui. Ah, o levantador tá vindo fazer a troca. Tem uma camada de plastiaço aqui pros dois. Vai ficar coisa chique. Olha aí. Vai lá, Ana. Finaliza. Finaliza o trampo. Puts, foi pra 0.99. Olha isso. Se você virar para o nosso lado, você será um com a força. Oxi. Ah, quebrou aqui, ó. Não era nem pra tá ligada essa mesa, né? Deixa eu desligar ela. Aí. Ô, Zé. Sai daí. Ana, termina a cama. Como é que a Ana faz uma cama lendária? Ela tem condições, viu? Excelente. Putz, muito... Mano, foi... Tá indo muito melhor do que eu esperado. Só vou definir os donos aqui. Pronto. Eita, ideologia proíbe. Proíbe o quê, Fábio? Ele também não gosta de pasta de nutrientes. Tá, esse menos 10 aqui da Ana vai sumir. Pronto. Convertido, Lohan. Agora a gente vai de conversão para recrutamento. Certo? E agora ele é nosso. Tá com nós. Aí, ó. Aí eu dou um título pra ele quando ele for convertido. Caramba, depois eu vou ter que prender o Fábio pra converter? Ou não? Não, não precisa. Porque aí eu consigo fazer rituais de conversão agora com o Fábio. Vamos ver aqui, ó. Caminho aberto. O amor físico é aprovado. Porém, cônjuge de mulheres apenas um. É, vou precisar converter esse cabra aqui. Senão eles não vão dormir junto e vai começar a me dar problema. Esse bagulho da ideologia aí tem muita mecânica. Ai, muita, muita, muita. Ó, os aquecedores já quase não estão dando conta, ó. Cápsulas de escape. O que nós temos de bom aqui? Eu tenho uma cadeinha já agora, hein? Sam. Ah, é a mesma ideologia do... Do Lohan. Mas vamos ver o perfil. Trabalho com plantas. Cuidar e combater incêndios. É um atirador cauteloso. É um toxicador. É, acho que não, né, Sam? Se eu conseguir converter aqui... Ixi, tá caindo de... Tá caindo muito baixo. Não estão se dando muito bem eles aqui. Ó, a temperatura aqui dentro. Acho que tá no limite, ó. Tá no limite. Tá ficando zero graus aqui dentro. Isso meio dia. Porque do lado de fora tá menos 68. Cápsula de escape. Mais uma. O que nós temos aqui... Esse é um inimigo. Morreu. Isso aí eu nem quero. Pior que se diminuir a... Reduzir a resistência, é a mesma coisa que recrutar diminuição. É exatamente a mesma coisa. A única diferença é que só vai reduzir sem recrutamento. Olha aí que beleza. Caiu um meteorito de minério de prata. Onde caiu aqui? Ah, beleza. Vamos já fazer a limpa aqui. Minerar. Certo? E o Lohan aqui, como agora ele já está convertido, né? Você tem dois estágios aí de conversão. Se você quiser realmente ter uma colônia íntegra, né? Que seria primeiramente convencer o cara a vir pra sua religião. Que foi o que a gente já fez agora. Que a gente cria essa salinha aqui de conversão. E o segundo passo seria pra recrutar ele de vez, né? Pra recrutar ele de vez, seria necessário ter uma salinha melhor. Com uma mesa, com cadeira. Quanto mais... Quanto melhor o prisioneiro se sentir, mais a gente consegue diminuir o... É claro que envolve outros fatores nisso, né? Mas quanto melhor a cadeia, mais fácil é da gente conseguir convencer esse cara a vir pra colônia. Vamos ver quanto é que vai diminuir aqui, ó. Vai diminuir de 12.3 para 12. Tá? E isso aqui tende a ir melhorando com o tempo. E também se a gente melhorar a sala. Então acho que eu vou fazer uma cadeinha aqui, ó. Só pra fazer essa... Vou cancelar isso aqui. Eu já sei que esse espaço aqui dá. E aí eu vou criar aqui... Eu tenho quantos blocos disponíveis? Pior que eu não tenho quase nada de bloco. 57 acho que dá, né? Com esse aqui eu consigo fazer 4. 1, 2, 3... 4... E aí o resto agora eu faço de... Peraí que eu tô fazendo o copy aqui, né? Ardosea e arenita. Aí aqui... Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3... 4... Na verdade eu vou fazer puxando pra cá. Cancelo esse aqui. E cancelo esse aqui. Aí, boa. Assim. Aí eu faço a porta... De... Arenita, né? Aqui. E aí eu transformo isso aqui numa cadeia mais espaçosa. Dá uma melhoradinha. Vai ficar melhor do que a nossa... E talvez eu até mude aqui pra... Re-instalar aqui dentro, né? É... É... Isso aqui é só por um tempinho. Aqui... E aqui. Não precisa ser tão grande assim também, mas... Tudo bem. Vamos acelerar aqui. Acho que o Fábio já tá lá tirando a prata, né? Boa. Boa. 42, 41... Tá minerando bem o menino. Faltou só aquela nave, hein? O Lohan ficou atordoado aí. Tá vendo? E aí o humor dele tá... Tá bichado. Aí eu vou transformar isso aqui num... Num cadeião. Aí, boa. Foi comer. Como é que tá a saúde dele? Tá. Tem comida. Cadê minhas comidas embaladas? Ah, eu tenho que fazer a análise do... Do chip de sinalização, né? Tinha esquecido. Terminou tudo? Agora aqui vira cadeia. Beleza. Aí eu vou... Desconstruir essa cama e... Prender o Lohan. O Fábio tá minerando lá longe, por isso que eu coloquei a Ana pra fazer o trampo. Aí, ó. Pronto. Libera. E aí aqui já vai melhorar um pouco a situação. É... O problema é que... Essa temperatura tá ok. Essa temperatura aqui tá ok. E aqui eu mantenho pra fazer conversão. Pelo menos por enquanto, né? Local pra dormir aqui. E aqui é pra prisioneiro também. Mas por enquanto essa porta fica bloqueada. Temperatura menos 18. Ele aguenta até... Tá com fome. Tem que providenciar um rango, né? O Fábio. Nossa, o Fábio tá lá longe. Tá com muita fome. Deixa eu fazer umas pastas de nutriente aqui. Deixa eu ver se alguém vai pegar comida. Acho que a Ana vai, né? Vamos ver. Boa, Ana. Pera. Deixa aí. Bloqueia. Pronto. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Faz mais um. Bloqueia. E de novo. Faz mais um. Bloqueia. Por que que não tá fazendo mais? Bloqueia. Ah, tá. Porque fez uma agora de vegetais, né? Pronto. Aí. Desbloquear aqui. E deixa só dez bloqueada. Pronto. Alguém vai alimentar o rapaz lá. Essa aqui eu deixo bloqueada. Pra uma emergência. Oh! Não era pra ter construído essa lâmpada aqui, não. Pode desligar ela. Nem vi que tinha construído. Essa aqui tá certa. Tá com fome ainda? Tá com fome. Tá atordoado. Agora eu deixei ele no escuro, né? Que ótimo. Fazer uma lâmpada aqui pra esse cidadão. Bom, meu filho, sai desse estado aí de atordoamento. Tá com desnutrição já. Pacó de resíduo deteriorou. Esses cabras tão aqui. Acho que já limpou tudo aqui. Muito bom, hein? E aí depois a gente transforma isso aqui no quarto. Poderia até deixar a refeição já aqui no... No pé dele, né? Tá frio aqui o suficiente pra não estragar a comida. Fazer o seguinte, ó. Expandir zona pra cá. Essa zona aqui proibir tudo. E permitir apenas refeições. Qualquer refeição. Liberar aqui pra ver se leva pra lá. Meu filho, você não vai sair desse estágio aí, não? Aí, saiu. Nossa, faminto. Menos 26. Aí, garoto. Não mostrou o quanto diminuiu. Tá em 12 ainda. Na verdade, não diminuiu, né? Fábio e a Ana vão ficar... Pistola porque não estão dormindo junto, né? Ah, faltou a boina do Califa, né? Eu consigo fabricar uma boina? Só que vai tirar a touca, né? Aqui a boina. Vamos fazer só pra ver como é que fica. Vamos ver... 11.2... Ó, diminuiu 0.8 já essa tentativa. A outra tinha diminuído 0.3, né? Então já melhorou. Agora ele comeu com mesa. Só tá com... Deve estar com frio, né? Ambiente feio, tá? Celo horrível, tá bom. Vamos ver quanto vai diminuir agora. 11.2 pra 10.4. 0.8, né? Tá bom. Quase 1. Deixa eu fazer a análise desse chip antes que eu esqueça. Clica aqui, ó. Estudar. Aí vai liberar a tecnologia. Limba. Certo? Agora eu posso fazer essa pesquisa aqui, ó. Cadê? 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 Cadê, Cadê? Aqui, ó. Back a tecnologia padrão. Aí libera tudo isso aqui quando eu terminar essa pesquisa. Pesquisar. Pronto. Aí já tem tarefas agora. Show de bola. Certo. A Ana já... Opa! Fuga de Darcy. Vamos ver aqui. Uma nova Brasilã. Um prisioneiro mantido por Venom. Slikers. Slikers conseguiu roubar um rádio para ligar para você. Tá preso em um acampamento perto de Hakutsk. Sobreguarda armada Resgatada se juntará na colônia Ela é uma criança de 10 anos de idade Ela diz que oito torretas e um toxicador Defendem o lugar E pode haver uma ameaça desconhecida Darcy se junta Tchau Darcy Vamos lá Ana faz essa boina Fez uma boina Boa Acho que ela mesmo vai equipar Ela mesmo vai acabar equipando essa boina Como é que está a situação aqui do Lohan 10.4 Esse mecanoide do lado de fora Vou trazer ele para dentro Pronto garoto Olha lá vai ela Agora é de boina Vamos ver quanto vai baixar 10.4 para 9.5 Olha aí Está melhorando Faz tempo que não vem um ataque O humor está bom 80% Qual que é a sua situação As roupas desgastadas Mas aí é problema dele 9.5 para 8.6 Rapidão está baixando Bom desceu mais uma missão aqui Tepa Gopalo Um arquistelar do Império de Deus Procura sua ajuda Normalmente essas missões não são tão difícil Do Império Removeram É uma estrela Recentemente 5 prisioneiros de um sarcófago Que torçou no ancestral E pretendem interrogá-los Para manter os prisioneiros em segredo Dos rivais da corte Gopalo desde que você Os proteja por Putz aí não 5 dias tem que alimentar esses caras Bom Eles não vão dar problema Que eles estão com a baseia Mas são 5 dias de comida Para 5 pessoas Por 3 de favor real A Ana Ela está atualmente Como Pera aí Como proprietário livre Se eu aceitar É acho que não É muita comida É muita comida É muito arriscado Tipo Abrir mão dessa quantidade de comida E eu ficar um tempão Sem conseguir Produzir comida É muito arriscado Vamos pegar só o Lohan de volta Na manhinha Olha lá 8.6 Ah já está diminuindo 1 Já está diminuindo 1 O humor dele está de boa Como prisioneiro ele não tem Diversão Essas são as coisas Que o prisioneiro percebe Beleza, conforto E exteriores Nem deveria ter Mas se por exemplo Abrir um Eita está dando menos 20 Aqui está dando 0 Vamos ver o Fábio O Fábio deve estar tirando a mesma coisa É isso mesmo Mesma coisa Ele tem o mesmo social da Ana Ele tem 6.14 E a Ana tem 6.17 A habilidade social dos dois é O Lohan aqui não tem O Lohan tem 0 Mas ele é médico Ele vai precisar de um bom médico E a Ana torando na pesquisa Agora o Fábio Ele tem 9 de intelectual E a Ana tem 15 A Ana pesquisa mais rápido Falhou na colheita Não é não Ana Todo mundo confia em você A cela está fria Está gelada aqui dentro Já estou aqui Já criando mais pasta de nutrientes Está caindo fora aqui Aí Até zerar aqui o funil Caiu ali atrás Vai safada Pronto Aí Repõe Isso Pode comer agora Serve o Derek O Lohan na verdade Ele não gosta mais Ele não liga mais Para a parte de nutrientes Agora ele é da mesma ideologia E agora baixou Eita caramba Mas baixou bastante Tudo bem que baixou 0.6 Nessa aqui Mas Baixou bastante Vamos liberar aqui Para guardar Essas comidas Certo E vamos ver se a gente Traz o Lohan ainda de volta Nesse mesmo episódio Para ele não Não ficar vagando Está quase A Ana está quase terminando A pesquisa Vai dar bom Deixa eu tirar isso aqui Senão fica mostrando Toda hora as estatísticas Da sala E eu sei que não está boa As estatísticas da sala Então Eu não quero ficar olhando isso É isso Calma que vai dar bom Quanto está? 5.2 O que te aflige tanto Ana? Preso no subsolo Ambiente feio Dormiu no frio Dormiu no frio Não deveria nem reclamar Como eu sei mesmo Ok É agora está Nossa Nossa senhora Está menos 95 Mano Como é que eu estou conseguindo Manter essas plantas vivas? Não era para essas plantas Nem estar vivas Eu não tenho compoto aquecedor Se morrer aí Vai morrer Não faço ideia De como essas plantas Não estão morrendo de frio Caramba Menos 95 É embaçado Pesquisa terminada Ok Vamos ver aqui O que nós temos aqui Agora na área da biotech Temos aqui O recarregador De mecanoide grande O codificador De subnúcleo Com esse aqui Eu consigo fazer Na verdade Acho que é esse O scanner de subnúcleo Para eu poder fazer Fabricar o diablos Porque nesse aqui Não dá Está vendo? Só tem o subnúcleo básico Nesse aqui E aí eu precisaria Fazer o outro subnúcleo E aí para eu fabricar Meu próprio diablos Eu precisaria De dois chips Cadê meu outro chip? Não consome o chip Quando Aqui Está vendo? Eu preciso de dois Desse aqui Para fabricar um diablos Isso se eu quiser o diablos Mas tem outros mecanoides Que eu posso fazer E o Lohan Está atualmente Com 4.5 Ok Está frio Menos 95 O bagulho é louco Bom Ficamos aí Esperando O comerciante De produtos variados O episódio inteiro O Lohan foi preso Foi convertido Está difícil aqui 3.7 Teve ataque? Nem lembro se teve ataque Ficou um corpo aqui Vacilando O meu maior problema Aqui atualmente É que a minha bateria E os geradores Eles estão expostos Isso faz com que Se tiver um ataque Eles miram aqui direto Eu precisava Fechar essa área Aqui Fechar essa área Que eu preciso de material De construção Para fechar isso aqui Para eles ficarem seguros E aí eu consigo Movimentar os caras Para outro lugar Quando tiver ataque Temperatura externa Menos 96 Socorro Temperatura aqui Mano Não está morrendo as plantas Não me pergunte por que Morreu Só porque eu falei 3.7 Para 2.9 Quase lá Vou acelerar aqui No talo Vamos ver se vem um ataque Se vem alguma coisa Aqui no finalzinho do episódio Está de rosca Esfriou Agora esfriou Pô 5 aquecedor Não deu conta 2.9 Para 2.1 Já plantaram de volta O problema do gelo marinho É esse Tem vezes que não tem o que fazer Deixa eu só Ver se tem alguma pesquisa Para pôr aqui Pode fazer Cinto de bomba de fumaça Isso aqui eu vou até tirar daqui Eu coloquei aqui Mas Estão vindo trazer Está tranquilo Tem um monte de comida no chão Numa dessa de menos 95 Tem uma erupção solar Já era E a Mibra aqui Cresceu 43% Até agora Frio Fica indo e voltando Indo e voltando Está muito frio Muito frio Muito frio Estamos no meio do inverno No gelo marinho E a certeza diminuiu Do Fábio Aí 0.8 Quase lá Foi a do Fábio Foi a do Fábio Que diminuiu mesmo A do Lohan Está aumentando Opa Vários inimigos E da Olin se junta Uma criança de 9 anos Você aceitá-lo Vizu e Laeste Atacarão você em 3 dias Mano Sem informações Eu não pego não Aqui a gente é seletivo Nas missões Vou tentar aproveitar Esse tempo Para fazer mais um discurso Do líder Eu espero O Lohan Está quase já Ó 0 O próximo agora Ele já vem E vai ser o Fábio Que vai convencer ele Provavelmente Ó De novo E E Pimba Beleza Lohan está recrutado Vamos diminuir a velocidade Voltou para casa O bom filho Aí aqui Eu posso Desconstruir Isso aqui Né Por enquanto Nós não vamos precisar De cadeia Isso aqui Passa a ser cama De colono De novo E eu passo a cama Eu desconstruo aqui Transformo isso aqui Num outro quartel Se eu colocar a cama aqui Ó Eu mantenho Essa porta aberta Certo Lohan voltou Bom filho Agora com a religião Correta Vamos até nomeá-lo Aqui ó Atribuir função Isso é de 3 Então faz um discurso Do líder aí 40% Se for inspirador É mais 2 Tá Começa o discurso Do líder Deixa a menina Trabalhar Vai Vamos ver Vamos ver se ela vai ir bem Só para finalizar Esse episódio Por cima da carne seca E Inspirador Olha aí Certo Finalizar o episódio Por aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou E aí What's in the end Again and again